Olá, meu nome é Lorena e esse é o canal Aventura Literária. Eu vim trazer para vocês a indicação do livro Os Sete Últimos Meses de Anne Frank. Para quem já leu o diário de Anne Frank, ou quem ainda não leu, vou deixar a resenha aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas para quem já leu, conhece bem a história de Anne e vai se interessar bastante por esse outro livro aqui, que seria uma continuação, seria tentando explicar, tentando reconstruir esse universo, esse contexto em que Anne vivia. Na verdade, esse livro aqui não é a Anne que escreve, nem por um momento ela tem contato com essas pessoas, no momento que essas pessoas estão dando esse relato. São seis mulheres, são seis relatos de vida de pessoas que conviveram em algum momento com a Anne, e a partir daí eles relatam a própria história delas, no caso. São seis mulheres, como eu falei, essas seis mulheres a gente chama de Hannah, Jane, Raquel, Bloem, Lene e Rony. Então, a partir do momento que o autor, Willy Miniver, que é o organizador desse livro aqui, esse livro aqui em 1988 já tinha se tornado um documentário, a partir do relato dessas seis mulheres. Então, a partir do momento que elas começam a contar para ele, foi um trabalho de dois anos, de pesquisa e comentários, entrevistas com elas, e a partir daí que se formou esse livro. Então, esse livro aqui, ele é novo no Brasil, ele foi publicado pela editora Universo dos Livros, é uma edição de 2015 agora, e ele tem mais ou menos umas, deixa eu ver, 238 páginas, dividido por partes, que são as seis histórias dessas seis mulheres, e enquanto elas contam as histórias que elas passaram, durante a vida dela, onde foi que nasceram, e como foi a experiência que eles tiveram ao contar, ao estar em contato com a Anny, e, na verdade, assim, depois do regresso delas, porque elas sobreviveram, todas as seis sobreviveram, e algumas regressaram à Holanda, outras foram para Israel, e a partir do momento que elas contam essa experiência, elas vão mostrando cada situação, assim, de um outro ponto de vista, além do de Anny, que Anny já tinha contado no diário de Anny Frank, elas vão contando também, porque na época, que terminou a guerra, o governo, ele reuniu pessoas que tivessem interesse de contar, de relatar as situações, então, assim, além do de Anny, existem outros diários, outros livros também, e, no caso delas, elas terminaram se reunindo com ele, com o Willi Niniwey, e ele é holandês, e, a partir daí, elas começaram a relembrar aquilo que aconteceu com elas, então, Hannah, Elizabeth, é a que teve mais contato com a Anny, dessas mulheres aqui, é a que teve mais contato, foi uma amiga de infância, e elas se reencontraram ainda no campo de concentração, foi a última vez que elas se viram no campo de concentração de Bergen-Belsen, e Hannah relata, né, que ela também, ela nasceu na Alemanha, assim como a Anny também, ela foi com a família para morar na Holanda, porque eles eram judeus, e estavam fugindo da perseguição contra os judeus lá na Alemanha. Então, Hannah, ela tinha a família dela, né, a Anny e a Anny brincavam juntas, foram para a escola juntas, então, ela pôde descrever mais como era essa menina, né, e depois, essa pré-adolescente, e pôde relatar mais, com mais detalhes sobre a vida de Anny. No segundo caso, Jane Brandes, ela trabalhou para a resistência, que resistência era aquelas pessoas que ajudavam os judeus, seja com documentos, seja com esconderijos, né, que estiverem fugindo, seja conseguindo fugir para outros países, então, a resistência eram pessoas que estavam para colaborar com os judeus, para ajudar esses judeus, e pessoas que estivessem, né, precisando, de alguma forma, estar fugindo dessa guerra. Então, Jane foi pega, foi presa, levada também para o campo de concentração, e, é, teve o contato com a Anny e com a família dela nos campos de concentração de Westenbork e de Bergen-Bels. E, Westenbork era tipo um campo de concentração de passagem, então, as pessoas eram levadas para ali e depois eram redistribuídas para outros campos, porque existiam diferentes tipos de campos de concentração, e eles falam, e elas falam sobre isso nesse relato. Tinha aqueles campos de concentração de troca, em que seria um local um pouco melhor, porque eles precisavam dessas pessoas para trocarem pelos guardas que estavam presos lá, em outros países, né, durante essa guerra, eles precisavam de pessoas saudáveis para poder fazer essa troca, então, eram os campos de troca. Já o campo, por exemplo, de Auschwitz, era justamente para, além do trabalho forçado, era maior para a questão de morte, então, eles matavam mesmo, voltavam mais para o extermínio de judeus e também de pessoas, ciganos e outros tipos que eram contrários ao governo. Então, no caso, Hannah, que é amiga de Anne, ela e a família foram para um campo de concentração, que seria esse de troca, e depois foram para Bergen-Belsen. No caso, agora, no caso de, a terceira, né, que eu vou falar agora, seria Raquel Wan, Ammerunga, não sei se pronuncia assim, ela teve contato com Anne também, no campo de concentração de Westerbock, Bergen-Belsen, e assim, ela também relata, né, que ela nasceu na Alemanha, em 1914, e viveu o pai, ele era tipógrafo, e ela também terminou trabalhando na resistência, assim como o Jane. Então, eles também ajudavam pessoas que estavam fugindo da guerra, e ela foi pega, foi enviada para concentração como prisioneira de guerra. Abloheme, e ela conheceu Anne ainda no liceu judaico, né, quando ela ainda estava estudando lá na escola ainda, nessa época, e ela relata ainda como era Anne, ainda quando era criança, também ela teve esse contato um pouco maior com a Anne, né, do que Jane e Raquel, e essa Abloheme, assim como outras mulheres, ela relata que existia, nesse campo de concentração, grupos de mulheres que às vezes se reuniam justamente para um ajudar a outra, porque se não existisse essa cooperação de mulheres, seja na parte onde estava, onde tinha comida, onde era o banheiro, onde, é, ali distribuído dentro do campo, elas não conseguiram sobreviver, porque muitas sobreviveram pela ajuda, seja aquelas pessoas que estavam doentes, quase que não tinham medicamento, mas, se elas fossem pegas, eram enviadas para a câmara de gás, se tivessem doentes mesmo, então, em vez de melhorar, na enfermaria, ia lá, ia ser enviada para a câmara de gás, e muitas sobreviveram justamente por isso, porque algumas começavam a ajudar as outras, o que tinha de medicamento, um ajudava a outra, a questão da comida, escondiam, no que tinha de roupa, para conseguir, ou então, faziam trocas entre alimentos e roupas, para conseguirem vestir uma calça, vestir uma blusa, então, assim, era uma situação muito precária, muito mesmo, eles não tinham quase o que comer, não tinha o que vestir, passavam frio, fome, algumas eram estupradas, serviam como, escravos nesse sentido, então, elas relatam, assim, muitas situações muito, muito, muito fortes, então, a quinta mulher, a relatar aqui, é Laine, e quem teve o contato maior foi o marido de Laine com o pai de Anne, com o Alton Frank, então, o contato foi um pouco mais distante, e é o que elas conversavam, o que falavam, sobre o que o Fio falado, na verdade, não eles não tiveram esse contato maior, mais do que as outras. E, por fim, Rony, ela teve esse contato com o Anne, com a família, também em Auschwitz, e o Esterborg, e a partir daí, ela também trabalhou na resistência, também foi pega, assim como as outras, e mandada para o campo de concentração. Depois, elas relatam como foi essa, quando elas conseguiram sair do campo, foram libertadas, e como foi essa vida depois, eles falam um pouco mais sobre isso, então, é um livro, assim, que vale a pena, vale a pena mesmo, para quem gosta de estudar um pouco mais sobre a Segunda Guerra, que é, vamos dizer assim, saber realmente relatos verdadeiros do que aconteceu, e, assim, esse livro, ele, em 1988, como eu falei, ele se tornou um documentário, eu procurei esse documentário na internet, não consegui achar, se vocês conseguirem achar, por favor, mandem o link aqui, aqui na descrição, aqui no comentário dos vídeos, para eu poder também estar assistindo, e também se eu conseguir depois de fazer esse vídeo, eu coloco aqui embaixo, então, assim, eu acredito que esse documentário vai ajudar bastante também, a gente compreender mais, conhecer cada vez mais sobre esses temas, sobre o que aconteceu, a mensagem que essas mulheres deixam, os relatos sobre elas, sobre Anne, não só como Anne, como também sobre várias pessoas que fizeram parte da vida delas, então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da indicação desse livro, deixe seus comentários, suas sugestões, se quiserem saber um pouco mais, coloque aqui embaixo, para eu estar lendo e respondendo todos vocês, fico por aqui, e até o próximo vídeo.